O que é Maruco? O Marinho, gol O Marinho, gol Tio Pinto! Opa! E eu acho que aqui não sei também Seu time vai jogar lá na... Boa, Chiquinho! Felipe, você tem nas cores? Escrevi não, Chiquinho Isso, não dá esquerda pra ele não, só direita Não paga não, tá? Não pode ser, cara Dime quanto é que tá... Não dá quanto R$10,00 não Não R$5,00 Isso não era de mundo, porra! Ai, quem pagou lá, ó Tentei pagar uma coca, porra É só pegar lá, então Tio, eu vou ser feio nas cores! O Chiquinho falou que vai mandar o gol dentro da cidade Isso, tio! Vamos no Marinho, caralho! É, cadê os titulares aí, goleiros? Meu porra, eu desisti! Dois, tu! Dois, coca, ca, ca! Esquerda palha! Dois, coca! Dois, coca! Dois, coca! Dois, coca! Forra, Matheus! Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Cadê ele? Nadal, gente, eu acertei, cadê a tua! Sai! Vai lá, ó, boa! Isso, Chiquinho, caralho! Opa! Tá empurrando, João! Chiquinho, Chiquinho, tá gravando! Vamos lá, Chiquinho, como é que faz? Isso aí, Chiquinho! Viu? Fala a boca, mano! Porra! 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 Chiquinho! Chiquinho! Caralho! Isso aí, Rodrigo! Isso, meu garoto! Foi! Porra! Porra! Opa! 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 Fica, Rodrigo, isso aí. Ô, Bate, a barreira tá toda aberta, ô, Bate. A barreira tá toda aberta. Valeu, Titinho! ... ... Pflit, pra branca. Aquilo da rua, volta, porra! ...